Para ficar conectado o tempo todo, você precisa de uma internet rápida, estável e um suporte eficiente. É a Ultra Fibra da UpConnect chegando com velocidade de verdade. Para assistir filmes, séries, esportes e redes sociais, conexão incrível para seus jogos. UpConnect Fibra, a ultra velocidade fibra ótica na sua casa ou empresa. Temos planos de 40 a 500 mega para você navegar sem travamentos ou lentidões. Contrate agora e tenha muito mais internet gastando menos. Então faça a escolha certa e venha ser nosso cliente. UpConnect Fibra, contato 4042 3051 ou 98941 2451, o WhatsApp. Siga-nos no Instagram, arroba UpConnect Fibra. Tchau. Tchau. Tchau.